Quando a noite vem chegando Eu me pego a pensar Onde andará quem anda Que não vem me procurar Madrugada em minha cama Eu penso no seu corpo nu Nos olhos com a lágrima rola Olhando o travesseiro azul Tô sozinho Sem ninguém Será que ela está Sozinha feito eu Ou já tem outro alguém Tô sozinho Sem paixão Perdi meu grande amor Sem hélio nada só Eu me chamo solidão Quando a noite vem chegando Eu me pego a pensar Onde andará quem ama Que não vem me procurar Madrugada em minha cama Eu penso no seu corpo nu Nos olhos com a lágrima rola Olhando o travesseiro azul Tô sozinho Tô sozinho Sem ninguém Será que ela está Sozinha feito eu Ou já tem outro alguém Tô sozinho Tô sozinho Tô sozinho Sem paixão Perdi meu grande amor Sem hélio nada só Eu me chamo solidão Tô sozinho Sem paixão Música Sem paixão Perdi meu grande amor Sem hélio nada só Eu me chamo solidão